Música Isso aqui é um corretivo Para a gente dar uma... A gente costuma fazer embaixo da base para dar uma esfarçada em alguns pontinhos a mais que a gente tem Geralmente espinha a gente precisa usar Ou manchinhas E no caso aqui para eu dar uma confornada na sobrancelha Música Música